Oi, rapaziada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, só tô com a cara um pouco amassada que eu tava tirando uma pestaninha agora Acordei, fubá, e a gente chegou a hora da vida da gente que conforme você dorme, assim, ó, que você acorda demora pra cara voltar ao normal A minha, pra você acordar 6 horas, é meio dia que ela tá, assim... Ajeitando. Vai fazer o quê, né? Hoje eu vim aqui, fubá, testar esses negócios de pintar cabelo que diz que deixa o cabelo tudo colorido Mas tem um rosa cor de algodão doce tem um verde cor de comida que estragou tem um branco, cor daquele shampoo de rico tem um laranjado, que isso aqui não é laranjado nunca nesse Brasil Mas eu comprei como laranjado Vou testar os 4 na cabeça hoje, fubá Vou sair daqui que nem aquela cantora da Joana Gaspar, lá Oh, Joana Gaspar Oh, Joana Gaspar Vocês não conhecem ela? Ai, qual que é o nome dela, meu Deus do céu? Se vocês falarem que eu gostaria, eu não lembro Pra quem não viu, fubá, teve outro vídeo que eu já testei um negócio de pintar cabelo Mas era um azul e era outro jeito de coisinha Não era desse jeito aqui, era outra marca Quem não viu, dá uma olhada no vídeo lá que eu fiquei igualzinho papai Smurf Quem assistiu os Smurf tá no grupo de risco, fubá do céu Tá no grupo de risco também Quem não se inscreve nesse canal, senhor do céu Vocês precisam se inscrever urgentemente, fubá É só clicar o dedo aqui, não vai doer, não vai cair seus dedos, não vai acontecer nada A única coisa que vai acontecer é que você vai deixar de ser um clandestino que tá assistindo aí à toa Se inscreva, fubá, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, então aperta o joinha pro YouTube Pro YouTube passar pra mais gente esse vídeo, né Como se fosse uma fofoca Você apertou e o YouTube fala assim Se um gostou, outro pode gostar Daí ele passa E aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo Já fez tudo isso, fubá? Então vamos pintar esse cabelo agora Acordei com a voz do Pavarotti e com o bapho do Beldolibar Cheirando tábua de chiqueiro, meu Deus do Pai Todo mundo é assim, né Impossível que sou eu que acorde assim Deixa eu pegar um pente aqui, fubá Ai, meu Deus Dá uma penteada nessa cadeia, ai Porque senão, não vai passar o negócio no cabelo hoje Nossa, olha, cabelo igual o meu assim Não pode tá penteando Se eu falar que é cabelo ruim, vocês falam que eu sou preconceituoso Então não vou falar Ai, senhor Por que que eu tô penteando, fubá? Porque, ai Porque esse produto aqui Vamos começar pro verde, fubá Porque ele é assim, ó Ele é um tipo de um pentinho Ai, saia Qual lado será? Será que é só apertar? Aí, ó Um tipo de um pentinho aqui, vocês conseguem ver? Agora eu não sei qual lado que passa Gente, eu não sei como que usa Será que é assim? Só apertar aqui, sim Ai, eu não li o manual Pergunte se veio com o manual Se vem, vem em chinês ainda Ah, não Ai, gente Ai, ai Eu não vou falar Tem hora que, ai É só entregando eu pra Deus Não vai puxar agora, senhor Deixa eu terminar esse vídeo Ó A hora que você abre aqui, fubá Ele vem com o pentinho, realmente Eu não sei por que que vem esse pentinho aqui A hora que você abre Ele tem um aplicador aqui, ó Como se fosse um daqueles de passar aqui na pestana Será que não é de pestana isso? E eu comprei como fosse de cabelo? Bom, não sei Vamos testar o cabelo aqui, ó Nossa, mas é um verde bem chaguara, né? Vamos passar aqui, fubá Dessa beira aqui pra lá ver se vai pegar Vamos ver Ai Ai, grudou Pera aí Tá ficando verde, fubá? Toma uma luz aiada que eu não tô enxergando Deixa eu vir mais pertinho de vocês Não repara minha entrada Quer reparar vai nascer a entrada no cabelo de vocês também Pera aí Parece que não tá ficando Pera aí, deixa eu rebocar, velho Ai, que cheiro gostoso Ah não, parece que ficou lá, fubá Mais ou menos Conforme o G É que nem cor de besorro Conforme vira, assim, parece Olha lá, ó Nossa Tá verde, fubá Não tá Tá um verde Meio que não é verde Pera, deixa eu pegar um pouco Falta produto, não é verdade? Ah não, tá sim Ah Ai Nossa, meu cabelo tá uma cadeia mesmo É que tem no final desse negócio aqui É de arame Dei grudo aqui um arame no outro Meu cabelo não passa num arame também Ah não, tá verde sim, olha lá Nossa, meu, parece que tá até alisando o cabelo Nossa, fubá Pega sim Eu sei sua ladeira Tá falando que não pega Olha lá, ó Conforme vira é verde Conforme vira é preto Quer ver a hora que conforme vira Cai meu cabelo Passa esse negócio lá da China Que eu não sei nem quem me fez Vamos testar o outro Olha lá, ó Tá verde Um verde assim No berro, né? Vamos testar o laranjado Que diz que é laranjado Gente, isso aqui é laranjado? Não é Isso aqui é cor de ferrugem Não queria cabelo cor de ferrugem Ah, e esse aqui já serve direto? Olha lá Ah, esse é mais moderno, eu acho Vamos ver Eu vou usar esse aqui na virada de ano Passar o verde pra atrair dinheiro O laranjado Que é... O que que é atrair o laranjado? Atrair alguma coisa laranjada O que que é laranjado? Meu Deus Eu não sei Nossa, isso aqui tem cheiro de remédio Ah, mas esse não pega mais nem... Nem que é vacatus Vamos dar uma rebocada boa aqui Ah não, parece que, né? Tá mais ou menino Ai não, gente A fórmula desse aqui não é... Será que dá sobrancelha? Pega, vou testar aqui Não sei Também vou hurtando Daí é o laranjado pra atrair alguma coisa laranjada O branco, né? Pra atrair pais E o rosa Pra atrair macho, né? Não tem outra coisa que eu vou atrair Macho rosa Pode ser macho rosa Ah, gente Não pega Esse laranjado aqui não vai na paçoca da chuva O verde tá no truque Mas vamos testar o branco Porque eu já tenho os cabelos brancos, fumbá Daí Conforme for Alguém falar alguma coisa Aí eu completo com isso aqui E falar Não, hoje eu queria sair branca mesmo Porque sair daqui que nem o crotovil Olha o cheiro desse aqui Nossa, parece que cada um tem um cheiro Tô caipando na boca pensando que é deep in leak Lembra do deep in leak, fumbá? Quem lembrar já sabe, né, querida? Qual grupinho que você tá? Deixa eu rebocar bem aqui, então Vou passar aqui, ó Bem na mechinha da frente Deixa eu puxar pra trás Pra vocês poderem ver Ah, não Parece que o branco tá pegando Meio com cor de pasta de dente Mas tá Olha lá, ó Gente do céu Se eu completar esse lado aqui Vou ficar que nem a Cruella Cruel O cento e um dálmata No meu caso vai ser cento e um vira-lata caramelo Vamos ver aqui Cento e um cachorro da ponta do rabo branco Daquele bem jaguara Ai, fumbá O branco pega Pega sim Mais ou menos, né Conforme vira também Vai colocar um quilo do negócio branco Pra poder pegar Mas na foto, gente Olha a foto aqui pra vocês verem O cabelo desse tá tendinho de colorido O meu é um sofrimento Ou será que tem que esperar secar? Olha com essa mechinha branca Que não tô a cara do William Borner Não assim o penteado, coitado O meu penteado tá a cara do Ravengar, né Se fosse algum tempo atrás A Fátima Bernal Se tivesse assistindo esse vídeo Ela bater a palma na frente de minha casa A última palma ia sair na minha cara Pra eu aprender a falar do marido dela, né A sorte é que ela separou Porque diz que ela é louca de barraqueira É mentira, gente Eu gosto dela Eu acho que ela não é barraqueira, não Eu acho que a Fátima Bernal É aquela pessoa que ela não discute Ela processa, né E ela é rica Já viu, né Pobre ganha processo de rico Vai parar no Chilindró A primeira oportunidade pra aprender Ó, fumbá O que vocês acharam? Nossa, mas não tá servindo Nem pro Halloween isso aqui Ah, tá mais um menino Vamos passar o rosa pra nós ver? Eu tô no intuito Que esse daqui Há de pegar, fumbá Se cada um tem um cheiro Eu acho que o rosa Deve ser cheiro de chicrete, né Chicrete de tutti frutti Vamos olhar Cheirar aqui Nossa senhora Chicrete com o beldo mascou, né Meu Deus, que cheiro de rego Ai, não que eu saia cheirando rego Não, vocês entenderam, fumbá Pare, pare Nossa, cheiro de rego puro Aquele dia que a cidade tá com 40 graus Você sai pagar conta no meio do centro A hora que você importa Tá esse cheiro rego Deixa eu passar aqui Vamos ver Nossa, não conforma Ah, não O rosa pegou O cheiro é de rego A cor parece que tá pegando Imagine Você linda e fina com o cabelo rosa Daí a hora que senta o mosquito O mosquito vira o zóio e desmaia A pessoa que tá perto de você vai ver O que acontece Aquele cheiro de rego A pessoa não sabe o que tá acontecendo Aquele fedor de rego O seu cabelo rosa Você fazendo egípcia E o cheiro de rego gritando E as pessoas do perto Assim Ai, cremos Mas o rosa pega, gente Olha lá, ó É fedido Nossa senhora O rosa é o pior Meu Deus, dona China Por que você fez isso com nós? O importante é pegar Lá tava prometendo Uma cor que pegasse Não uma cor que cheirasse, né? Que é perfume Vai no boticário, né, querida? Ai, mas O rosa até que eu gostei Deixa eu passar mais Aproveitar que daqui a pouco Eu vou tomar banho Daí sobe aquele cheiro De rego no banheiro A vizinha sente o cheiro Eu falo assim Nossa, o fubá Tava precisando mesmo tomar banho Olha, tô sentindo daqui O cheiro do coitado Que perigoso Ela doar um sabonete Luxo pra mim Ah, mas Vamos ser bem sinceros, fubá Não que eu esteja lindo Longe disso Daí, bem longe ainda Quilómetro de longe Mas o rosa pegou, não pegou? Deixa eu passar as mãos pra você aí pra eu ver Gente, vocês dêem valor de mim Vocês dêem like Porque não é tudo youtuber Que testa as coisas Na sobrancelha Principalmente Com cheiro desse Ai, lembrei daquela música Não tem? Ele cheirava Cheirava o danado dela Ai, querido deus pai Passava a mão O danado dela E alisava E alisava O danado dela Eu juro que você tem essa música Não parece que grudaram chicletas Na minha sobrancelha? Sabe, pegaram o de tutti-frutti Fizeram assim Mas pegou Deixa eu... Vamos analisar agora, olha O verde não vai na paçoca na chuva Ele pega assim Às vezes Mas na mão é uma beleza, olha Será que serve como esmalte isso? O branco não... Ai, fubá O branco não deu muito certo, não O laranja ninguém nunca viu, né? Só os inteligentes que enxergam Ele deve ter sido comprado na loja do Chapolin, né? E olha Agora o rosa pegou Fubá, mais um menino Olha a sobrancelha Não tô a cara da Mayra Medeiros Com esse cabelo? Só me falta uma pinta aqui Uma pinta ou é um... Um pírseo que ela tem aqui? Eu não sei Se a Mayra Medeiros ver esse vídeo Ela vai ficar louca, né? Eu tô a cara dela, querido Pra eu ficar me sentindo que é uma celebridade Tô quase trazendo o Bertô pra gravar comigo Gente Gente, esses produtos foram mandados pela Wish Se vocês quiserem saber o preço Querem saber mais informação Tem o cli... Eu tenho o clique, ó Tem o link aqui embaixo É só clicar que vocês vão ver Olha, eu sinceramente não gostei muito Gostei mais ou menos do rosa Mas tem que passar quase um quilo desse negócio Pra o negócio pegar Mas pra divertir pra um carnaval Pra sua criança aquetar o facho De repente serve, né, pubá? Qualquer coisa você tem uma olhada aqui Eu espero que você tenha se divertido nesse vídeo Eu espero que você tenha gostado Aqui embaixo tem o link de tudo, como eu falei pra vocês E também tem uma playlist lotada de vídeo meu, pubá É só você dar uma olhadinha que você vai gostar Lembre de trazer mais gente pro canal Nossa, sentindo Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria bastante Sorria sempre, pubá Nem de você ter fedeiro o reino Só tomar banho, que é o que eu vou fazer agora Tomou banho, já tá tudo bem Quero tudo sem serviço, tá bom? Tchau, pubá Até o próximo vídeo